Olá turminha, vamos trabalhar o projeto trânsito. Trânsito, o que é o trânsito afinal? O trânsito é o espaço onde acontece o movimento de pessoas, de veículos e de animais. E que pode ser tanto em ruas quanto em estradas. O trânsito é um espaço coletivo, ou seja, é um local onde as pessoas podem conviver e se comunicar. No trânsito, todos têm direitos e deveres, por isso é necessário que haja respeito e compreensão entre todos que participam do trânsito. Em casa, na família, todos têm regras para cumprir. Por exemplo, o horário das refeições, o horário para dormir e assim por diante. No trânsito também tem regras que precisam ser respeitadas. No trânsito também existem regras e leis que devem ser cumpridas para que haja organização e que tudo funcione direitinho. Quando as pessoas esquecem disso, ou seja, desrespeitam essas regras e leis, é que acontecem os acidentes. É muito importante que todos conheçam quais são as formas corretas de se comportar no trânsito, respeitando as outras pessoas que também convivem no mesmo espaço. Assim, fica fácil evitar acidentes, preservar a nossa vida e a vida das outras pessoas. É muito importante também atravessar com o responsável apenas na faixa de segurança. E também é importante conhecer o semáforo. Vermelho, pare. Amarelo, atenção. E o verde, siga. Atenção, crianças só podem andar com a candeirinha e no banco de trás. Crianças menores de 7 anos não podem andar de moto. Atenção, papai e mamãe não podem dirigir falando ao celular. Se o papai e mamãe dirigir com o celular, você deve dizer que não pode. E muito importante, se beber, não dirija. Se o papai e mamãe beber, não pode dirigir. Agora que você já sabe de tudo sobre o trânsito, você vai receber uma carteirinha igual a essa. Vamos para a nossa atividade? Com a ajuda do papai ou da mamãe, você irá fazer um lindo carrinho. Olha só que bacana! Você vai precisar de um rolinho de papel, tesoura e papel para fazer a rodinha. Você pode decorar da cor e do jeito que você quiser. Faz o seu carrinho e depois me envia. Eu tenho certeza que vai ficar muito bonito. Olha só que ideia bacana! Um beijo e até a próxima atividade! Tchau!